Bora lá, mais uma viagem, né? Tá indo de Bom Juiz da Lapa na Bahia, ó. Da divizinha minha essa daqui. Tá fixo, tá como? Deligioso. Ah, gritante. Graça, leva a placa. Bora lá. Fia. Quase. Tô bem parecida, velho. Tô bem parecida, velho. Aquela ponte ali ficou bem parecida. Essa daqui também, ó. Essa parte aqui, ó. Quando você vai saindo, parece muito, velho. Cara, fizeram o bagulho direitinho, né? Aqui, ó. Parece demais, velho. Igualzinho, praticamente, velho. Tá doido, velho. Igualzinho, ó. Tá um frio na barriga. Olha, de longe também. Parece muito. Parece até que tá realmente em Bom Jesus. Muito da hora, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para que não haja colisão, ele não chega a frear realmente, parar para não ter colisão. Depende da velocidade ainda vai ter a colisão. Vamos supor, o cara para. Vamos supor que ele faz uma parada. Realmente vai bater. Porque só reduz, ele não chega a parar realmente o veículo. Mas é da hora isso aí. Pro-scronto. Adaptivo, né? Pro-scronto. Lugar massa, velho. Bonito. A Bahia é top. Olha, ele só está reduzindo. Não chega a parar realmente. Só reduz. E outra coisa, é mó bugado. Se o cara não tiver realmente retinho na pista, ele não freia também não. Quase bati. E confiar. Se o cara não tem que parar. Muito ruim é só nas curvas. Porque se tiver um veículo de frente, ele vai frear também. Mesmo que esteja na contramão. Aí, algumas curvas, ele cubra. Assim, nessa estrada aqui mesmo. Se eu estiver vindo de lá, e tiver alguém vindo daqui, ele vai ficar freando sozinho. E se estiver na curva, ele também não detecta que o cara está virando também. Tem que estar realmente reto para que ele reduza. Adaptação de controle de cruzeiro. E se estiver na curva, ele vai ficar freando sozinho. E se estiver na curva, ele vai ficar freando sozinho. E se estiver na curva, ele vai ficar freando sozinho. E se estiver na curva, ele vai ficar freando sozinho. E o acelerador. E o freio também. O que é isso? Olha, ele não chega a parar realmente, só reduzir. Será que tem a tensão e parar realmente? Parar mesmo só, gente. Mas ele tem que dar um alerta. 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 É o seguinte. Tá demorando pra parar por causa da carga pesada 21 tonelada. Estômago de ovelhas? O que faz com isso, Bruno? Será? Qual a finalidade pra isso? Pra essa matéria, né? Elas fazem bolsas ou alguma coisa assim do tipo? O que faz com isso? Olha aí, ela tá virando, mas ele não tá detectando. Ah, agora ele detectou, tá vendo? É meio bugado isso aí ainda, mas vai ficar da hora. Olha, o que falta implantar mesmo aqui, uma coisa que eu achei bacana também, tá no Euro Truck Simulator 1. É... a questão de você dar seta e... o NPC, ele entende que você deu seta. Vamos supor que o cara estiver me ultrapassando aqui, ó. Se eu der seta, ele não ultrapassa, ele reduz, ele não... pra que não haja acidente. Já no Euro Truck Simulator 2 não tem essa dinâmica. A gente tá certo, a gente não tá nem aí. A gente tá certo, a gente não tá nem aí. A gente tá de faixa no Euro Truck Simulator 1 normal. Pois é. E seria bacana se tivesse aqui também, velho. Uma ferramenta da hora, pô. Muito boa, velho. Evitaria muito acidente no ETS, cara. Tá vendo? Ele só reduz, não chega a parar realmente, não. E ó... Não detecta na curva. Direito. Corretamente. Tá pra ir pra ir agora, mano. Vai! Vai! Vi! Uma descida, mano. Isso aqui dá um frio na barriga, doido. Eu acho que eu sei onde é essa daqui, doido. É, é essa descida mesmo. Indo, no caso, eu indo pra lá, no caso, a descida é maior ali, entendeu? A queda é muito maior ali, dá o frio na barriga bem melhor. Agora já indo de volta, tem uma descaída um pouquinho menor. Não dá tanto frio na barriga. Mas do jeito que eu fui, você tá doido? Eu indo aqui, a descida ali, isso tá maluco. É maior frio na barriga ainda. Aquela descida lá perto de mim, você sabe? Eu vou ficar a mesma coisa. Eu vou ficar a mesma coisa. A vontade. Eu vou ficar a mesma coisa. Eu vou ficar a mesma coisa. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.